Hello, kids! How are you? Good morning! Good afternoon! Olá, crianças! Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Então, good morning! Bom dia para quem está assistindo de manhã! Good afternoon para quem está assistindo esse vídeo à tarde! Vamos iniciar a nossa aula de inglês de hoje! Vamos lá? Vamos iniciar cantando a nossa canção do Hello! Então, se você já conhece, canta comigo! Let's sing! Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good! I'm great! I'm wonderful! I'm good! I'm great! I'm wonderful! Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm tired! I'm tired! I'm hungry! I'm not so good! I'm tired! I'm hungry! I'm not so good! Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? How are you today? Everybody good! Or great! Or wonderful! Yes! Yes! Então, vamos iniciar a nossa aula de inglês de hoje, aula do primeiro ano, do dia 14 de março, quarta-feira, 14 de abril. Desculpa aí, gente, 14 de março já passou, estamos em abril, 14 de abril, corrijam aí, tá? Então, hoje, na nossa aula de inglês, nós vamos utilizar o caderno para a correção da atividade da aula passada e vamos utilizar o livro Book One. Book One, muito bem! Então, peguem aí os materiais. Vamos utilizar também o lápis colorido, que é o lápis de pintar, e o lápis de escrever. Então, peguem todo esse material aí, enquanto vocês vão buscar todo esse material, eu vou compartilhar novamente as cores, que é o tema da nossa aula de inglês, que iniciamos na aula passada, e vamos dar continuidade hoje. Let's see, vamos ver, vamos rever, não é? Let's see! Prontinho aqui, criança, temos aí, ó, colors, as cores em inglês, que é o que a gente vai relembrar no dia de hoje. Se você quiser pegar o seu livro, o nosso tema no livro está na página... Deixa eu lembrar pra vocês... Página 29, as cores estão na página 29. Gente, cada nomezinho desse aqui, ó, era pra ser pintado, tá? Com as cores que eles indicam. Daqui a pouco eu vou explicar pra vocês. Na aula que passou eu esqueci, né? Então, vamos relembrar as cores de colors. Então, vamos relembrar. Red... Blue... Green... Yellow... Red... Black... Black... White... Brown... 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 Pink... Purple... Orange... Let's repeat again, vamos repetir de novo, mais uma vez, let's go! Red... Blue... Green... Green... Yellow... Black... Black... White... Brown... Black... 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 Então, se você respondeu aí Yellow Você acertou Yellow A cor do sol é Yellow Agora, letra B What color are your eyes? Quais são as cores dos seus olhos? Então, essa resposta aí é pessoal, tá? Cada um vai colocar a cor do seu olho Como meus olhos são pretos Então, eu vou escrever Black Black eyes Olhos pretos What color is this? Qual é a cor do mar? Então, a cor do mar é Blue Ripe blue Escrevam todos Blue E a última letra A resposta também é a resposta pessoal Cada um vai escrever a sua resposta What color is your house? Qual é a cor da sua casa? A cor da minha casa é White 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 Que é branca Então, cada um responde aí De acordo com a sua casa Tá bom? Então, esta foi a tarefinha de casa De vocês Do caderno Agora, vamos pegar o nosso livro de inglês E uma coisa que eu esqueci De explicar a vocês Foi essa página 29 aqui Que é pra vocês pintarem os nomes De acordo com as cores que eles indicam Então, a palavra orange Vocês devem pintar essa palavra de laranja A palavra green Vocês devem pintar essa palavra de verde A palavra yellow Vocês devem pintar essa palavra de amarelo Essa palavra blue Vocês devem pintar com a cor azul Purple É o roxo Então, pintem essa palavra com a cor roxa Purple Red É vermelho Então, pintem também a palavra red De vermelho Black É preto Então, vocês devem pintar essa palavra de preto Black Pink É a cor rosa Todo mundo já sabe, né? Então, pintem essa palavra aqui de pink White É a cor branca Então, vocês devem pintar a palavra white Aliás, deixa como ela está mesmo, né? Porque não se pinta de branca Ok? Então, vamos continuar hoje Da página 31 Peguem aí no livro de vocês a página 31 31 Página 31 Que é essa daqui Onde vamos continuar hoje Então, na página 31 está dizendo assim Color the picture according to the numbers Pinte a figura de acordo com os números Então, na imagem Aonde tiver o número 1 Você deve pintar de red Aonde tiver o número 2 Número 2 Você deve pintar de yellow Aonde tiver o número 3 Você deve pintar de dream Aonde tiver o número 4 Número 4 Você deve pintar de blue E aonde tiver o número 6 Você deve pintar de brown Então, vamos pintar com muito cuidado. Vai ficar bem linda essa imagem aí. Vamos lá? Número um, red. Então, todo mundo pega aí o seu lápis de cor vermelho e vamos pintar. Red é o passarinho. Esse passarinho e esse passarinho também de red. Tem mais algum? Não temos. Número dois, yellow. Número dois, amarelo. Então, vamos pintar aqui o número dois. De yellow, que é o sol, né? Número três, green. Vamos pintar o número três, de green. Se você quiser alternar verde claro com verde escuro, você pode. Então, aqui na árvore, eu vou usar o verde claro. Light green. Verde claro. E aqui na graminha do chão, eu vou usar o dark green, que é o verde escuro. Você pode fazer isso também. E ó, green, dark green. Verde escuro. Aqui também nós temos verde. Então, você pode alternar as cores aí de verde, se você quiser. Agora, vamos para o número quatro. Número quatro. É blue. Vamos pintar o céu todinho de blue. Então, capriche aí na pintura. Pinta bem bonito. Isso aqui tudinho, você pode pintar de azul. Isso aqui tudo é o céu. Então, tudo isso você pode pintar de blue. Capriche na pintura, tá bom? Número cinco. Brown. Brown. Número cinco. De marrom. Então, você vai pintar. Ao utilizar o número cinco, você vai pintar de brown, que é o marrom. Então, tem o tronco da árvore. Tem a parte de solo aqui, ó. A parte de solo. E tem o caminho, o chão. Brown. Tudo vai ser brown aí no chão. Ok, crianças? Muito fácil. Muito legal de fazer essa atividade, não é? Aliás, gente, eu errei, gente. Aqui, ó. Número quatro. Não é cinco. Olha, já presta atenção. E número quatro, gente. Qual é a coisa do número quatro? É blue. Gente, é o rio. E eu pensando que era o número cinco. O rio, ele é de azul. Blue. Número quatro. É blue. Aqui é o rio, tá? Aqui não é o caminho, não. Vamos desculpando aí. Porque eu vi um cinco ali em vez de quatro. Então, aqui é o blue. Ainda bem que eu vi há tempo de corrigir, não é? Para que vocês também, eu acho que não deu tempo de vocês pintarem tudo. Então, corrijam aí também. Se deu tempo de você pintar, você pinta por cima. E não tem problema nenhum. Ok? Muito bem. Concluímos aqui essa página 31. Vamos seguindo aí para a página 32. Na página 32, os alunos que estavam na escola presencialmente, a gente já passou essa atividade para eles realizarem em casa. E os alunos que estão online, eles vão realizar agora. Eu já deixei aí a resposta, porque aqui eu não tenho como preencher a palavra cruzada. Então, aí vocês vão preenchendo. Qual é a cor do dinossauro de número um? A cor do dinossauro de número um é o branco. Então, vamos escrever. White. Número um, você escreve white. Lá embaixo, tá adiante? Eu vou colocar em cima dele. Ou aqui embaixo dele. Porque eu não tenho como preencher lá. Estou no zazinho. White. Número dois. Vamos ver qual é a cor do número dois? Olha o número dois. É rosa. Pink. Right pink. Número três. Número três. O dinossauro de número três é... Yellow. Escrevam lá. Yellow. Número quatro. A cor do dinossauro de número quatro é... Preto. Black. Então, escrevam lá no número quatro a palavra... Black. Número cinco. Número cinco. O dinossauro é... Green. Verde. Número seis. Número seis. Número seis. Olha aqui. A cor desse dinossauro é... Orange. Orange. Número seven. Que cor é esta? É brown. Escrevam aí brown. Número eight. Número oito. Que cor é esse dinossauro aí? É vermelho ou é... Rosa. É vermelho. Então, escrevam... Red. E number nine. Blue. Muito fácil, né, crianças? Blue. Eu vou diminuir aqui, para que você possa visualizar todos os nomes com bastante calma. E para encher aí a palavra utilizada corretamente, se você não consegue escrever rápido, então você pode dar uma pausa no vídeo agora, para poder conseguir escrever bem rapidinho. Vocês conseguiram? Já deram a pausa aí? Muito bem. Então, agora que a gente já realizou essa página, nós vamos dar um pulo bem grande aí, para a página noventa e nove. Isso mesmo. Pulem. Pulem todas essas páginas. E vamos para a página noventa e nove, onde nós temos aí todas as cores em inglês novamente, para a gente recapitular, rever. Então, eu falo daqui em inglês e vocês repetem daí. Vamos tentar? Let's try. Blue. Yellow. Yellow. Red. Green. Pink. White. Black. Purple. Brown. This is the colors. Estas são as cores em inglês. Vamos repetir mais uma vez? Blue. Yellow. Red. Green. 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 White. White. Black. Black. Brown. Muito bem. Então, ainda vamos responder a página 100. Peguem aí a página 100. Find and color. Encontre e pinte. Então, você vai escolher uma dessas cores que nós aprendemos nessa aula e na aula passada. E você vai encontrar alguns brinquedos em inglês. A bike, e você vai pintar. A kite, que é a pipa, você também vai pintar. Escolhe outra cor, tá? Para pintar a pipa, você escolhe outra cor. Pode ser o pink mesmo, que já está pintado de pinto. E para pintar a ball, você escolhe outra cor também. Vou escolher o yellow para pintar a minha ball. Certo, crianças? Então, vocês vão escolher três cores e colors, diferentes colors. Três cores diferentes para encontrar e pintar esses brinquedos, ok? Então, gente, a nossa tarefa de casa será exatamente essa página aí, ó. A página 100, que é para vocês encontrarem e pintarem com três cores diferentes, ok? Muito fácil essa tarefa. Realizem. E depois, quem puder, envia a foto pelo aplicativo para a Tite, já está. It's time to say goodbye. É a hora de dizer goodbye. Vamos cantar a nossa canção do goodbye? Eu ensinei para vocês. Vocês lembram? Quem lembra? Bye, 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 bye can't see my feet bye bye goodbye bye 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 goodbye bye 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 goodbye 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 bye goodbye everybody kiss for you bye